Vamos lá, vamos ver como a Unidos da Tijuca vem para o carnaval desse ano. O presidente Fernando Horta, comissão de carnaval Mauro Vintaz, Anique Salmão, Elcio Paim e Marcos Paulo. Diretor de carnaval e harmonia, Fernando Costa. Intérprete, Tinga. Enredos, semeando sorriso, a Tijuca festeja o solo sagrado. São 29 alas, 6 carros alegóricos e um tripé, 3.500 componentes na azul e amarelo da Tijuca. De prata ali, né, ou dourado, enfim. Naquele terno ali está o Alex Neoral, que é o coreógrafo da comissão de frente. Já preparando a entrada em mais um módulo. A comissão de frente da Tijuca, Mistérios da Terra. E com elemento alegórico enorme, né? É o torrão de terra, um pedaço de terra mesmo. Antes da comissão de frente, Alex Escobar, é contigo. Eu estou aqui, Luiz Roberto, chucalhando a avenida. É muito legal a sala de chucalhos aqui da Unica Tijuca. É bom demais fazer o ritmo com essas chapinhas aí, né? É ótimo, maravilhoso. E todo mundo dança. É uma bateria que brinca o carnaval. Vamos brincar, Tijuca! Ali, Peixoto! Pois é, Escobar, o que acontece é o seguinte, para ver as coisas bem de perto, nada como um bom binóculo, que afinal de contas dizem que quem gado engorda é com o olho do dono. Mas ele não é meu, não. Ele é da dona Luísa, que veio lá de Sepetipa, não é isso? Para que a senhora trouxe esse binóculo? Oi? Para que que trouxe? Está espiado de terra. Bem pertinho. Está bom, então. É assim, o gado engorda com o olho do dono, da dona. Luís Roberto, Fátima. Ok, Ari. De volta com a apresentação aí da comissão de frente. A gente tem um homem do campo e esses cobertas da terra agora. Vai ter um movimento bem bacana agora nesse elemento cenográfico, digamos, da comissão de frente da Tijuca. Está ele lá cuidando da terra, né? Regando, olha só. Tem um matuto ali, semeando, abrigando, tarô primeiro. E são 14 frutos da terra. Ah, começa a brotar, né? Semeou, pegou, nasceu, floresceu. Acho que essa cabeça dessa fantasia deu trabalho, viu? É uma haste, meu, de fibra de vidro, mas deu trabalho pra conseguir que ela ficasse assim retinha, né? E subisse. Como é que chama esse material, Bilton? Isso, é haste de acetato. Ela é em várias espessuras. Ela é muito alta, muito fina e ela não quer. Ainda não acabou, eles estão se apresentando no módulo. Olha o que vai acontecer agora, que legal. Olha o que vai acontecer agora, que legal. Eles puxam esse pano. E vira uma plantação de girassol. Alex Neural decidiu pela dança do cultivador da natureza com os elementais da terra. E aí o palco sobe e desce, pistão hidráulico, revelando os bailarinos. Mais uma comissão de frente, a segunda da noite, que opta por um palco onde coisas acontecem. Julinho e Ruth Alves, primeiro casal de mestres de sala e porta-bandeira. Os mais experientes e premiados do Carnaval do Rio. Vários estandar fiores. Dois gigantes. Ela é Nanã por quê? E ele Oxalá, né? Isso, ela é a lama. A lama original de onde tudo se criou, inclusive a vida. Nanã, a velha orixá. Olha a calça embaixo da saia. A boca da calça é de santa, de orixá. Julinho de Oxalá. O Oxalá sopra a vida no barro e cria o homem, que é o tema do Carro Abre Alas. Não no módulo jogador. Fora do módulo, eles fazem uma interação com o Carro Abre Alas. Informam o nome da escola. É uma homenagem ao casal. Eles priorizaram a apresentação e a dança no modo dos jogadores. Exatamente esse ponto que eles estão. Acabaram de fazer um balé africano de orixá. E olha, você que está participando com a gente pela hashtag Globeleza, participe também agora pela hashtag Unidos da Tijuca. Já está lá no alto do seu vídeo. Hashtag Unidos da Tijuca. Bela apresentação, Milton. Lentíssima. Milton, o elemento ali agora da comissão de frente foi compatível, grande e tal, mas foi compatível com a ideia? Então, o bacana é que ele sobe e desce. Quando ele estava no alto, eu fiquei preocupado. Quem está no chão não vê o que vai acontecer lá. Mas aí, quando marchou, eu fiquei tranquilo. Olha aí a criação do homem na tradição Yorubá-Nagô, do barro Oxalá sopra a vida. É o Abrealas da Unidos da Tijuca. Lá na frente você viu seis componentes mergulhados no barro. Tudo areia, viu? Com pigmentos. É argila com pigmentos. Dentro do carro, tem uma caixa com argila, onde os componentes se sujam. São 170 homens de barro. Esse carro é uma grande homenagem ao falecido carnavalesco Osvaldo Jardim. Essa abertura é muito parecida com o Ibalá da Unidos de Vila Isabel. Lembra o carro de uns 25 anos atrás. Esse é o Dr. João Helder, grande destaque. Lindo essas esculturas em argila, linda. São máscaras de caçadores de urubais. Olha, o Dr. João Helder. Na verdade é Olodumaré, o nome do Deus maior. O Dr. João Helder. O Dr. João Helder. E esse setor agora vai tratar do ciclo da natureza, da essência da vida, né? Homem se reconhecendo na natureza. Começamos com o sol. E aí o arco. Toda coreografada essa arma. As pessoas, os brincantes carregam varas com orgâncias, muitas orgâncias. São várias camadas, não é uma só. De olho no cronômetro. A Unidos da Tijuca está a meia hora na Marquês de Sapucaí. Super câmera lenta pra você. O contraste de cores da escola também, né, Erick? Fantástico, fantástico. E eles estão marcando os elementos, né? Então, o sol, o ar. E aí, como as cores são muito diferentes, vem as baianas de hiperroxo, que mais uma vez vai remeter a Nanã. Por o quê? A orixá velha, a avó da lama. As baianas de Tia e Vône. Muito diferente essas baianas, né? Olha, Fátima, é muito doida e muito bonita, original, porque o corpo é o tronco do IP e aí as raízes descem. É como se a copa fosse pra baixo e as raízes pra cima, né? Agora é toda feita em escama, em folhas. É lindo. Olha a manga, igual a saia. Disseram quando eles estiveram lá em Mato Grosso e viram o IP e imediatamente eles associaram as baianas. Claro, viram a árvore que estava florida, mas não, não. Isso já vai ser a nossa baiana. Originalíssimo. E eles disseram também uma coisa interessante, que com o enredo falando de agricultura, não havia necessidade de tanto luxo, né? Eles queriam algo mais tenso pro início do desfile e realmente é muito mais original do que luxuoso, né? E lindo, e todas com uma pintura da cor, das raízes no rosto. Tem também os fiapos de capim seco saindo da cabeça e umas plumas de avestruz pintada de marrom no costeiro. Um desfile maravilhoso até agora. O Lucas Atiluca vem fazendo durante esses anos. Cada ano que passa, um desfile melhor do que o outro. Olha, dona Zezé, a principal baiana da escola. Acabou de passar, hein? O Lucas Atiluca tem mantido alguns quesitos sempre em nota máxima nesses últimos anos. A harmonia, por exemplo, bateria. Então, ela parte de cinco quesitos bem dominados pela organização da escola. É uma gente muito ensaiada, né? Chão sobra. Patrícia Schellida. De Borboleta. Ela vem entre a aula da fauna, a aula da fauna e da flora. Patrícia Schellida. A manhã, na natureza, a luz da riqueza, o dono da terra, a inspiração. A de chuva festeja, o solo sagrado em oração. A manhã, na natureza, a luz da riqueza, o dono da terra, a inspiração. A de chuva festeja, o solo sagrado em oração. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, do barro escondido pela mão do criador. Sou eu, filho dessa terra, a gente vai ser da terra. Os filhos da terra que vivem em harmonia com o meio ambiente. É, e aí a escola já puxa para o verde para chegar no segundo carro, que é essa explosão aí de mata. As folhas dançam lá no alto, há um leque de coreografia. É um balé de folhas de 15 pessoas. Minha amiga Roseli Blanca. Mãe natureza, Roseli. Divino navio Habib. De onça. Eric, legal que a Tijuda, que você falou, foi uma escola que cresceu, né? E a gente vê que a arquibancada espera para ver o desfile da Tijuda, né? Alguns anos atrás, não esperaria de jeito nenhum. Não é hoje, ficou uma escola de verdade grande. É uma escola grande. Que disputa, né? É. A Tijuda volta para os filhos das campeãs é o que é, uns 5 anos. Exatamente. Olha o balé de folhas, que legal. A inspiração foi no filme de Cabe Miranda. Sim, aquela sequência de bananas que caem. Olha lá. Mauro Quintais, um dos carnavalesos, é fã da carne. E aí queria muito aproveitar aquela ideia e ficou lindo, né? É, e as folhas estão presas no carro e elas só se movimentam jogadas pelos bailarinos. Duas onças pintadas em esculturas e as composições são micos, são 80. E a coreografia do carro é de Fábio Costa. E tem uma cachoeira ainda, né? É uma cachoeira aí, com 8 mil litros d'água. Amado, são seis cachoeiras. Mas cada espelho desse, eu fiz uma matéria aí nessas cachoeiras. São três de um lado e três de outro. São esses três espelhados desse lado e três pra lá. É bem verdade que o Paulo Barros ajudou muito a unir a Tijuca. E vice-versa, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Foi um bom casamento. Vai 8 mil litros d'água, gente. 101 pessoas estão nessa alegoria. A essência da vida. Olha os casais lá tomando banho de cachoeira. Que é aquele mito do Adão e Eva, o paraíso, né? Olha o viadinho. Nem vi. O que é pra você? É livre. E a exuberância da nossa vegetação, da nossa flora, da nossa fauna, né? É a iluminação decisiva nas onças, na frente, né? No ser, nessa estrutura do ser. E naqueles espelhos de água, porque bate no espelho e volta. Faz a diferença, né? Que a gente vê esses carros no barracão, apagados, assim. Consegue enxergar isso, né? Sem ninguém dançando, né? Tão triste. Sem emoção. Barracão, os carros estão lá parados, sem emoção. Porque a Avenida tem muita emoção. Larissa. Fui falar em emoção. Você se emocionou agora. Larissa. A roupa dela tá bacana, Milton? O Tabacanérrimo é o maior engana a mamãe. É o maior que mostra a frente. Quando vira de costa, tá nua. Como é teu nome? Engana a mamãe, anos 60. Mamãe, vindo pra praia. Porque hoje em dia, hoje em dia, não engana mais mamãe nenhuma. Que coxas. Aí as sementes, a plantação, é a parte da agricultura familiar. A Unidos da Tijuca tomando a Marquês de Sapucaí de ponta a ponta. Um balanço maravilhoso da pura cadência. Que afinação. Que afinação. A terra. Essa moça que a gente ouviu agora aí, Casão Flores Roberto, lembra lá, quem criou a moça, quem deu a ideia foi o Rubinho do Bigode, que comanda lá o tamborim. Valeu. Casão sempre generoso, né, dando os créditos pra turma dele. Fez aniversário semana passada. Torcedor fanático do Fluminense. Mestre Casagrande. Taxista. Por quê? Taxista. Ah, então você falou que susto, falando do Fluminense, falou que susto. Não, não, gosta do Fluminense. Eu gosto, gosto muito do Fluminense. Eu sou Fluminense. Ah, é? Gosto. A gente viu ali um tripézinho, né, arando a terra da frente da Larissa. E aí são os matutos segurando na cintura e no costeiro a plantação. Sou eu, sou eu, sou eu, vai! Sou eu, o barro escubido pelas mãos de a dor. Sou eu, vivo nessa terra de amor. Sou a quem machucar em lado o céu. O tamanho desse sol em meu olhar. Almeia a cintura do Brasil, eu vou é. Lohane e Matheus. Representa a namora de viola, olha só, no posteiro dele, né, Milton, uma viola. No centro dos paisãos laranjados, a viola na costa dele. Estão estreando na Unidas da Tijuca, no posto do segundo casal de mestre de sala em porta-moderna. E a saia dela, notas musicais da viola. É o violeiro, sua dama. Eu não quero colorido, quero a noite, a ver com medo. O robô não faz de medo, a polícia florescer. Vou levantar da poeira da terra, a terra, a raciã do rão. Que vai valer, não! Tem intimidade, tem arte do homem que cuida, protege seu chão. Um roato e sinconecimento. No país é o exemplo, a causa de estar. Olha o cronômetro, Tijuca. 42 minutos da avenida. Os espantalhos. Lindo. Agora, legumes e verduras, olha só. Cada componente é uma feira. Filho, tomate, abóbora, berinjela. Alegoria número 3, os frutos do solo. E essa placa aí na frente da alegoria, Fazenda São Miguel. O nome do Morro do Borel, de onde a escola é, há 100 anos atrás. Esse é o xodó da equipe, da comissão de carnaval. O grande matuto aí na frente. A gente tava no barracão, né, Milton? O Luiz. Quando eles tinham testado essas flores, uma tinha dado problema. Aí tinha vindo gente, testa, testa, testa. Que todas tem que abrir e fechar, né? E aí tinham conseguido resolver. No dia que a gente foi lá, bom, tinha resolvido. Elas iam abrir e fechar. Maria Dantas, de câmera lenta, com toda a sua emoção. A velha guarda sentadinha aí, ó, toda quadriculada. Tomando conta do sítio, né? São 60 componentes da velha guarda. E o casal dando show aí, ó. E o Tinga juntinho com ele. Essas caixas com galinhas gigantes, tá muito bacana, tá muito bem humorado. Acompanhando de pertinho essa alegoria. Aí está a Mônica Teixeira. É isso, Luiz Roberto. Olha só. Tô aqui ao lado da velha guarda. Tá vendo que a senhora tem umas cestinhas. Olha aqui, ela me dando. Olha o que tem dentro dessas cestinhas. Ovo de verdade. Cozido. Elas disseram pra mim que é só colocar um pouquinho de sal e pode comer. Elas também estão distribuindo aqui pro público. Olha, acho que isso aqui dá energia agora nesse final de desfile, né? Nesse final de primeiro dia. Será que esse é o segredo da energia da velha guarda, hein, Fátima e Luiz Roberto? Dona Lúcia comanda a velha guarda. Sabe muito. Vai, casão. Comanda o show. E aí a aula da tecnologia chegando ao campo, né? Juliana Alves. Tá no ar em caminho das índias, como a Swellen. Vale a pena ver de novo. Ela tinha estado em Babilônia, como a Valesca. E aí agora tá de volta em caminho das índias. Sorriso no rosto. Mulher esse meu mudão. Ai, tu tá. Obrigado. A minha brisca. A reia. O meu matiz. O dia mais. E o morro de vontade. Ela tá de mamangava. Aquele inseto pretinho. E o Cazagrande comandando os agricultores. Olha ele aí. A elegância, a elegância. O matuto sonhador. É, casão. Mas olha, Luiz Roberto, eu preciso te dizer que a mamangava é a abelha rainha, tá, meu amor? Ela é mamado. Ela é poderosa. Ela é poderosa. A joana da colmeia. A Juliana? É. E uma picada de mamangava é melhor nem pensar. Dói uns três dias. É sério? Olha, eu não sei não, mas eu não sei lá. Eu, eu, eu... Você não se importaria de ser picado. Pode falar a verdade? Não. Ah, na sério, ele? Ah, eu, hein? Ah, entendi. É. Tô brincando, hein, gente? Pelo amor de Deus. Vou soltar umas mamangadas em cima de baixo. Amanhã a gente traz umas aqui. Faz um teste. Mais uma bateria de 40 pontos em 2015, né, lutando de volta pra manter os 40. Acho que os quatro anos consecutivos ganhando a nota máxima. E estandarte de ouro, é muito premiada essa bateria. Quero dizer o seguinte, a Antiga tá voando. A escola que desfila essa hora depende muito da força do puxador. Ele tem que mexer com o povo o tempo inteiro. A Antiga já foi campeão com o Homem do Campo em 2013 na Vila. Tem intimidade com o negócio da terra. Tem, tem intimidade. Tem aquele samba maravilhoso também. A Antiga tem marinha de desfilar, né? Ele não canta parado. 42 tamborins, 107 caixas de guerra, todas de 12 polegadas. Todas tocando em cima, né? É a marca da tijuca. E os repiques. Dizeram o seguinte, tem que tocar repique comum. Resgatar o repique reto, tradicional. A maioria das baterias estão diminuindo muito o número de repique. Repique não pode tirar o repique da bateria. Um pouco. Bateria entrando no segundo recuo. Essa ala chama os pintores da terra. Como se a agricultura e as plantações descem linhas diferentes de cor na terra. Inspiração em Cândido Portinari. Fez mais de 20 obras, 20 quadros. Nessa inspiração. Retratando a terra, né? Olha os aviões de fertilizantes. Eles puxam a alcinha aí, o avião fica bacaninha lá. E logo atrás dos fertilizantes, as pragas. Os gafanhotos e as lagartas estão dançando minueto. E a verde e a amarelo como o Brasil, hein? Isso mesmo. 51 minutos de desfile a Tijuca. O Brasil é o seu rosto, florido no gosto. Por esse teu amor, a senhora相ria. Leveia, a minha sua briga. A arreia, o pego pra ti. O dia da galera, o povo na taterra. Ao meu pai na doença, o da riqueza. Os donos da terra, a inspiração. A cisnúria, a ceca. Os homens sagrados em oração. Suzy Brasil, Dona Formiga. E aí na frente a grande saúva, né? Olha, são três lagartas em movimento. E essa aí no centro é Luana Ritz. Luana Ritz. Tem 26 caças praga. A Tijuga não gosta de usar o carpalhão, aquele pindasso pra colocar os destaques. Eles acham que fizeram um calco que perde três a cinco minutos. Então eles preferem com escada bem antes. Então aquelas coisas que a gente tava dizendo da escola organizada, eles colocam os destaques todos com escadas, com calma, bem antes, pra evitar essa perda de tempo. Fazem eles muito bem, Pátio. Isso é... Faz diferença mesmo. E se emperra a escola, é um desespero. Você vê que os louva-a-Deus estão cinco de cada lado no chão, acompanhando a alegoria. Que legal a fantasia, hein? Muito louva-a-Deus, né? Ela é articulada, ela cresce, vai até uns dois metros. Muito legal. Passou o peixe, agora o gado. Peixe, gado, porco, são essas três aras aí, em sequência, olha. Agora é um setor em homenagem mesmo à cidade de Sorriso. E as suas riquezas, né? É o maior protôr de peixe em cativeiro do país, o gado. Sorriso tem 80 mil habitantes. É no estado de Mato Grosso. É a capital nacional do agronegócio, como já faz, como já destacou. E esse setor inteiro retrata a cidade de Sorriso. Cidade jovem, né? De 1986, bem jovem. Majestade da soja. Aninha. E a soja é um produto nobre mesmo, né? É, por isso a realeza, representando a soja. E a soja é a sua tal capital. E a soja é o seu rosto. Sorriso no rosto. Por esse meu lugar, o rosto. Lindos esses capins secos, dourados, em cima da roupa. Aí a ala do milho interagindo com o carro e entrando, né? Como se fosse entrando na colheitadeira, como se eles estivessem sendo colhidos, né? Já saem do outro lado, olha. O dono da terra, a inspiração, pode de uma besteira. São 120 pessoas. E é bom que a coreografia não deixa fazer buraco na frente do carro quando todo mundo entra. Começam já a sair as filas e ocupar o espaço. E Milton, dos 120, 80 entram no carro. Os outros 40 ficam no chão. A grande goledeira, o super milho. A grande máquina, o motorista todo feliz ali, só no samba. Dançando pra caramba, você viu? E a rainha da colheita. Cosette. É o motorista. É ele. Lá em cima o Corinto. Um espantalho. Bem original. Olha, lindos corpos. Adorei o esplendor todo de palha, né? Lindo. Com os corpos pousados e um monte de bailarino corvo e volta ficou ótimo. Toda a coreografia no comando de Fábio Costa e sua equipe. A passarela do samba totalmente tomada pela Unidos da Tijuca. Isso é o que a gente chama do tapete das alas, não é? Quando as alas todas cobrem o asfalto da Sapucaí, a gente só vê quadrado de cor. E esse azul, aranjo e verde ali, olha. Primeira escola de hoje que fez esse tapete aí, né? Mônica Teixeira acompanhando tudo de pertinho. Luiz Roberto, estou acompanhando essa colheita aqui, olha. O milho entra aqui pela colheitadeira e olha só por onde eles saem, ó. Por essa lateral do carro alegórico. Olha só. Olha o milho sendo colhido aqui na Sapucaí. Olha só. Pronto. Acompanhamos uma colheita em plena Sapucaí, Luiz Roberto. Agora começa o setor das festas, que acontecem em Mato Grosso e em Sorriso. Essa é a festa do divino. Fátima, é porque esse homem do campo que colhe, planta e tal, ele está muito ligado aos folguedos, às festas da colheita, da semeadura. A fé é muito forte também, né? E esse homem simples, Fátima, ele só tem a igrejinha, a kermesse, o violeiro ali, né? E a terra para trabalhar, né? Exato. Lília Duarte. Dá, meu amor, belíssima. Nossa, linda mesmo. Outro besouro, né? Ela é a folia. Corro também. Sambando muito, linda, linda, Lília. Olha o cronômetro, Tijuca. Uma hora, uma hora de desfile da Unidos da Tijuca. A festa do grão, estamos passando ali. Essa azul é o cornejo da folia, que vem atrás da folia, que é a Lília. A fonte da folia é a folia de reis. E aí, mais uma festa ligada ao plantio, né? Nesse caso, a festa dos grãos. Eles comemoram a fartura, a colheita boa. E nós tivemos muitos gaúchos. E agora a gente tem a Juju. Festas lituais. Juju. Juju Salimene. Aham. Tiago, você tá vendo a Juju? Eu não estava prestando atenção. Eu olhei o que vocês chamaram. Juju Salimene. Realmente, o corpo da Juju Salimene é impressionante mesmo. É incrível. Mas eu tava falando que esse verde todo aí, meus amigos, se não, o Juju tá perfeito, linda. Tá bom? Não, ok, figurino. Vamos preparar o estúdio, Tiago? Já tá bem preparado o estúdio. Mas olha aí a Juju Salimene. Eu não sou o diretor de TV. Olha só, o diretor de TV gostou da Juju também. Não, é. Vale a pena ver de novo. Juju, parabéns. Dança típica, herança gaúcha, caninha verde. Gaúchos foram pra aquela região do Brasil. E são muitos os gaúchos que lá trabalham, sobrevivem, são fazendeiros. Atrás da Juju, além verde, a dança da caninha verde. Que justo. Alguém achou alguma coisa atrás da Juju ali, Eri Jones? Eri Jones até levantou. Atrás da Juju. Falando sério, gente, parabéns, Ju. A Tijuca tá linda. Aí a grade. Fala dos gaúchos, olha só. Que colonizaram as tais de sorriso. São 50 casais. Grandes latifundiários. Mas, bá. Que legal. Sala tá bem à frente da próxima alegoria, que são as festas. Lógico na frente tem uma quadrilha. Olha que delícia a gente mostrar um trabalho como esse, de gente feliz, muita gente talentosa, muita gente bonita. Que bom a gente poder tá falando de tudo isso aqui nesse momento, né? Bom demais. Baby dos brilhos, o pavão tijucano. Olha o tapete maravilhoso aí, ó. É, esses quadrados bem marcados, uma comunidade muito ensaiada, né? Impressionante. A Tijuca é 100% comunidade mais ala? É, tudo ensaiado. Tem ala comercial. Baby. Paulo Biju fez a fantasia. São os coretos, né? Tão comuns nas cidades. Né? Pequenas. Amanda Barros. Amanda tá na quadrilha regional ali. Mendes. Mendes. Abimar é o divino. Lenda fantasia. São 24 oratórios de igreja. Só que os santos são lavradores, então isso é uma pegada originalíssima. Olha a bomba do divino. E o padroeiro da agricultura, que é o Santos de Dora, também tá ali. E olha as freiras caindo na gandaia, na festa. Os pavões da Tijuca na lateral do carro, muitos. Olha os violeiros aí. Olha os violeiros aí. Olha os cuiqueiros daqui do Dora aí. O casão é todo quietão, né? É todo sério. Mas ontem eu passei por ele aqui na Sapucaí. Aí ele me olhou e falou assim, aí. Vou machucar amanhã. Tá machucando. Minha bateria tá muito boa. Olha ele aí. Olha ele aí. A pito amarela e a zona. Vamos lá, Tijuca. Ele falou de novo. Ele falou, vou machucar. É campeão. Bateria tá no segundo recuo e a gente dá uma olhada no cronômetro. Essa cuique homenageando a rainha. Olha seis. É, a cuique homenageando a rainha. Os últimos 15 minutos do reinado da Juliana. Olha o Júnior. Esse aí é o Thompson, filho do casão. Filho do casão. Thompson. Toca todos os instrumentos o Thompson. Pai da Júlia. Olha. Super câmera, Leandro. Como diz o Tinga, dá um show. Esse de laranja ali ao lado do casão. Marcos de Guleba, grande músico da banda do Zeca Pagodim. Balo arte da bateria. Vem sempre ali apresentando o casão. É da família dos fundadores da escola. Fundadores. Apaixonado por essa escola. Tá lhe comportado, Juliana. Aí a Juliana, de novo. Mamangava. 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 Abelha Rainha. Ah, gente, eu já sei. É a Juliana. Mais um músico da banda do Zeca Pagodim. Felipe D'Angola na cuica também. Nene Brown, outro músico. Cheio de músico nessa bateria. O Zeca Pagodim. Só vai me bater caindo a doce. Não vai o mesmo, só vai me molhar. O Zeca Pagodim. O Zeca Pagodim. Só no controle. Só no controle, controlando. O Zeca Pagodim. O Zeca Pagodim. Casão se divertindo. O Zeca Pagodim. O Zeca Pagodim. O Zeca Pagodim. O Zeca Pagodim. Vou chequerer. Vou chequerer logo ali do lado do casão. Eu não vi o seu zaluar com o prato, você viu? Não. Pois é, porque o casão diz que ele costuma dar sorte. Pode. Vem eles aí, saíram do recuo. Olha o canômetro. Uma hora e dez. Falamos juntinhos, hein? Depois de horas de transmissão, a gente já tá falando junto, Luiz. Ih, Fátima, ganhou um presente. Você vai mostrar daqui a pouco, tá? Ganhei, ganhei da velha guarda. Se você não quiser, pode tocar que eu assumo, hein? Mas eu quero. Pela hashtag Unidos da Tijuca. As palavras mais citadas, aquelas que bombaram. Juliana Alves. Linda. Tijuca. Não foi uma mangaba, Milton. Não foi. Mamangaba. Tô falando pra vocês, que eu tô falando, Juliana. Tem hora que eu vou falar. Sou eu. O mal escondido pelo assalto de amor. Sou eu. Filho dessa terra, gente. Então, amor. Não há grifas de caíba no céu. São raios de sol em meu olhar. Ao ver a agricultura do Brasil, meu foreu. Se agrada, a natureza nos abençoar. Momentos da Unidos, da Tijuca, na Sapucaí. Salve o Morro do Borênio. Cheio de sabanupé. O casão dando show, né, Pretinho? Vem aí, o estúdio Tua Beleza. Estamos aqui no estúdio Globo Beleza. Olá, alô, galera. Fátima Bedardo já está com o presente em mãos. Nossa, acabei de receber, porque a velha guarda distribuiu ovos na avenida, ovos cozidos. A essa altura tá uma disputa aqui, todo mundo olhando com óleo, gota, todo mundo querendo meu ovo. Eu vou guardar, não sei nem se eu vou conseguir comer, de tão feliz que eu fiquei com o presente. Super obrigada, viu? Dá bobeira pra você ver. Não, vou ficar com ele na mão. Tá, ela não largou desde que chegou aqui. Vou guardar, vou dar pro meu fiel escudeiro que vai guardar ele pra mim. Vai, sim. Gente, ó, o Thiago se caprichou, hein? É a nossa última escola do dia, né, aqui no estúdio Globo Beleza. Depois tem a Estácio só, mas sem estúdio. Então, manda bala, aliás, Luiz Roberto, por favor. Posso começar com... Pode, por favor, mestre Sala e porta a bandeira. Julinho e Ruth. Vai lá. Dois gigantes no asfalto. Fala, Julinho, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Realizamos um grande desfile. Nós pedimos a Deus que nós fôssemos merecedores de uma belíssima apresentação, até pela representatividade da nossa roupa. Oxalá e Nanã. É o início de tudo do nosso enredo, do nosso desfile. E a gente teve a honra, né, de representá-los. E o Papai do Céu esteve presente com a gente em todos os momentos. Graças a Deus. Valeu, Oxalá. Nanã, foi direito? Deixa eu mudar de lado aqui. Foi do jeito que você queria, Ruth. Do jeito que ela queria, negócio de 40 pontos. Não, isso eu ainda quero. Queria não, eu quero. Que é só quarta-feira. Foi, nós superamos, né, as expectativas. Graças a Deus. Foi um desfile perfeito. Amém. Quanto tá pesando essa roupa aí? Não, essa até que foi uma das mais leves. Acho que a mais leve que eu coloquei em 19 anos de porta-bandeira. Vocês estão juntos há quantos anos? Nove anos. Nove? Ih, ano que nem tem negócio de década. Tem, tem. Tá certo. Número cheio, a gente manda ver. Tá com a memória. Aí, tá bom? Então, nós dez. Mais dez. Fala bem, meninos, crianças. Fátima, tenha fé aí. Comissão de frente, Alex Neural aqui com a gente. E aí também superou as expectativas, também nota 10. Havia muita desconfiança, muita expectativa em relação a essa parte aqui da fantasia, que não podia envergar. E ficou direitinho, né? São muitas coisas, né? É acertar o buraco, é o girassol aparecer, é esse sonho desse matuto se realizar, né? Então, acho que a gente conseguiu, a gente também espera repetir os 40 pontos do ano passado. É uma luta. A cada ano vai ficando mais difícil, quando você consegue 40 pontos, no outro ano fica mais tranquilo. Não, já mostrei que eu sou capaz e aí fica mais tranquilo. Não, acho que zera, acho que é um novo recomeço, é um novo enredo, a gente sempre tem que se superar, acho que fica mais difícil, talvez. O que foi mais difícil pra você ali? Boa noite, Ana Fátima Bernadette. Oi, tudo bem? Que bom? Prazer estar aqui, não é verdade? É. Muito bonita essa escola, não é verdade? Muito bonita. A expectativa é a nós melhores. 40 pontos na cabeça. O que foi mais difícil? Regar essas plantas crescerem rápido? O que foi? O que foi mais difícil é colher tudo, pegar tudo bonitinho e não deixar cair. Foi lindo, viu? Parabéns que foi demais, realmente. A roupa é incrível, olha, ela é toda com aplique. É uma malha inteiriça, e ela tem toda de plástico, flores, incrível. Milton, me ajuda, cadê Milton? Milton tem que me ajudar nesse detalhe. Milton. E ficou realmente incrível. Cadê você, bafônico? Na falta de Milton, o Tiago sempre me engana. Eu achei maravilhoso essa textura aqui, Fátima. Ficou incrível, né? Ficou bafônico. Eu achei bafônica a maquiagem também, esses cílios assim com purpurina, acho que amanhã vou tentar. Uma tradição que vem lá da Mesopotâmia. Vamos de Fábio Jutz na diversão? Ô, Fábio Jutz, vai que é sua. Olha só, um fato interessante desse desfile, essa gente vê uma hora e dezesseis. O pessoal tá chegando com bastante calma, dá uma paradinha aqui, tá vendo como é essa aula agora. Eles podem dar uma brincada, porque a escola conseguiu desfilar com um tempo muito bom. E isso certamente vai fazer diferença, pelo menos todo mundo vai poder se divertir bastante, como eles estão se divertindo agora aqui, ó. Vai passar mais uma aula. Fátima Luiz Roberto. Maravilha, Fábio Jutz. O titular chegou. Ah, ele chegou. Chegou, Fátima, o titular. Pois é. Vou falar uma coisa pra você, gente. Diga. Olha, não tem nada a ver com o Messoportame. Carnavalesco, tem umas palavras. É a Babilônia. Olha o que ele, durante a transmissão, meus amigos, sabe como é que ele faz? Assim. Ele arrumou um jeito de não ter que segurar o microfone. E fala, fala. É um porta-microfone. Você se inspirou no Silvio Santos, por ter sabendo. Gente, tem um grande apresentador. Vocês estavam discutindo esse figurino, é? A gente queria detalhes. Olha, primeiro o cílio, que é um escândalo, né? Já falei. Valoriza o olhar. Amanhã eu venho com isso. Gosto dessa cabeça emborrachada. Essas aplicações na lycra, pintada, à mão, é bacanérrimo. Enfim, nada de Mesopotâmia. É a Babilônia, errei. Foi na Babilônia. A gente tá esperando o mestre Casão chegar daqui a pouquinho pra gente machucar. É isso, né? Mas quantas mulheres bonitas. Machucar, mas olha só em volta. Por favor. Mostra agora como está o estúdio Gobeleza. Vem dando pra frente, meninas. Olha só como estamos bem acompanhados. Lindas todas. Milton Cunha. Você que é um profundo entendedor. Por favor. Vai, Milton. Vai. Tem evas que tomaram banho na alegoria do Matagal. Tem a Primavera. Tem a Mulata Fabulosa em preto e azul. Tem para todos os gostos. As abelhas. Adorei. Oi, abelhas. Tudo bem, amadas? Então tem vegetal, animal, insetal, floral. Vamos machucar daqui a pouco junto com o mestre Casão. Querido Luiz Roberto, eu tô vendo uma hora e dezoito ali. Tá passando acho que o último carro agora, é isso, né? Tá passando o último carro e falta bateria e acho que tá tranquilo. Curtindo mais um pouquinho do desfile. Faltam dois minutos, né? Pra encerrar. Oitenta e três. Quatro minutos. Quatro minutos. Tijuca tem a manhã de encerrar. Deixa eu achar o cinegrafista. Mas é tranquilo, tá tranquilo, né? Acho que ela tá segurando ali o pincinho pra manter. Teria uma correria. Vamos com o Fábio Júlio, se ver o que ele tem ali na diversão. Vamos lá, final de desfile, mas as coreografias aqui continuam, olha só. Todo mundo aqui no carro da festa da colheita. Foi uma festa pra você esse desfile? Foi uma maravilha, foi exatamente uma festa. Linda, linda, linda. E foi uma honra acompanhar a Tijuca. Muito bom, Carlos. Só quero saber o seguinte, o que é que você pretende escolher agora, depois desse resultado todo? Sem dúvida, vamos escolher a vitória, porque a Tijuca veio pra ganhar e ela pisou firme na Tapucaí. É isso aí, a nação tijucana tá contente, tá feliz. E a festa continua depois do desfile. Fátima e Luiz Roberto, tá muito bom aqui, hein? Fábio Júlio se divertindo. Tá certo, Fábio. Gente, três minutos no encerramento do desfile da Tijuca. Nós voltamos aqui, imagens do estúdio de uma beleza. Devidamente organizado por Tiago Leifert. Os matutos ritmistas da pura cadência. As abelhas do estúdio. As abelhas estão aqui, tá todo mundo posicionado, tá só esperando. Ó o Julinho, ó o Julinho. Tá no chão agora, hein, Julinho? Estamos bem acompanhados, hein? Quem diria? 6 e 16 da manhã. Vamos fazer uma boa bagunça daqui a pouquinho. Nesse clima de Unidos da Tijuca. Vamos voltar já, já no estúdio Globo Beleza. Ainda mais povoado pelos componentes da Unidos da Tijuca no Carnaval Globo Beleza. Estamos de volta, Marquês de Sapucaí. Vem aqui pro estúdio Globo Beleza, que o Dudu Nobre chegou. Chega aí, Dudu. E aí? Chegou todo emocionado aqui, cara. Muita coisa, queria agradecer demais. Dizer que a Unidos da Tijuca é uma escola com letras maiúsculas. E não é à toa que é a escola que mais evoluiu nos últimos 15 anos. Agradecer muito o presidente Fernando Horta, que foi o cara que acreditou nisso tudo aí. Parabenizar Mestre Casagrande, o carro de som com tinga, a harmonia, todos os segmentos. Realmente, a Unidos da Tijuca é uma escola que quando vem pra avenida, ela vem pra mostrar que é uma das favoritas pro carnaval. E com certeza esse ano não foi diferente. Seu samba? Rapaz, eu chorei, eu sorri. E pra gente que faz o samba é uma coisa impressionante, porque a gente tá ali no nosso íntimo, lá na... Eu falo que é a mesa do sucesso, né? A mesa do Samba Herredo. A gente tá lá fazendo samba e não imagina. E quando a gente vê o resultado aqui na Marquês de Sapucaí, ou no Iambi, ou então lá em Vitória... Você ganhou três, né? É, já dá pra pedir música no Fantasma. Já dá, é verdade. Graças a Deus, manda um abraço pro pessoal da Vila Maria também lá em São Paulo, torcendo muito por vocês. Manda um abraço lá pra Mug, que já foi campeã do Carnaval Capixaba. E, poxa, com certeza o Nido da Tijuca vai pras cabeças. Maravilhoso o trabalho que foi feito. Mostrando, novamente, repetindo que o Nido da Tijuca é uma escola com letras maiúsculas, comissão de Carnaval. Vocês é que foram responsáveis por tudo isso. com o Alic, olhando, ó. Marcos, Alic, Mauro Tintaz, Elson Paim. A sinopse maravilhosa que eles fizeram. O Tinga, o Tinga é um intérprete, um cantor que é de outro planeta. A gente costuma dizer que é o seguinte, o Tinga é um monstro quando chega na Marquês de Sapucaí. E esse cara aí, ó, Casa Grande... Você é um monstro aí também. Esse cara é... Você é lindo, casão. Brincando, brincadeira. Não, brincadeiras à parte, acho que a escola hoje fez todo o respeito às outras escolas que já passaram, as que vão vindo amanhã. Mas nós deixamos a bomba na mão deles, né? Porque a Tijuca... Foi isso, gente? Acho que é. Na mão deles. E eu acho que foi, sei lá, hoje foi o andamento dos sonhos, samba dos sonhos. Eu tô com... Vou fazer 38 anos esse... Faço 38 anos esse ano de Tijuca. E, sei lá, acho que foi um dos maiores desfiles que nós já fizemos foi hoje. Pretinho, ó, quero saber, Casa Grande machucou? Machucou. 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 Eu vou fazer a leitura, né, Brincel? Machucou. Eu contei pra ele que eu te encontrei ontem aqui embaixo. Ele falou, aí, machucava. Eu vou machucar, machucava. Vou machucar aqui. A brincadeira é uma brincadeira que a gente não... Não, e a mamangava? Eu não vou falar da mamangava. Ah, sim, a mamangava está ali já. Foi uma polêmica aqui. Se a picada da mamangava doía, essa coisa toda. Ela parece ser muito perigosa, mas ela é do bem, viu? Ela é do bem. Ela é amiga dos matutos agricultores. Sim. Ajuda a fertilizar. Olha, cada suor desses meses de ensaio vale esse momento que eu tô vendo agora. Todos os segmentos, a equipe da União da Tijuca, com lágrimas nos olhos, com emoção nos olhos e o sorriso no rosto. Valeu muito a pena. Eu tô muito feliz e explodindo de alegria. Foi demais mesmo, Ju. Vocês arrebentaram. Vocês arrebentaram. Obrigado. Luiz, Pretinho, antes da gente fazer a nossa bagunça com música, vamos dar um pulo no camarote. Quem? A gente volta já. Grande Carlinhos Jesus, jurado do Estandarte de Ouro, prêmio do Jornal Globo, tá aqui, veio dar uma passadinha rápida só pra falar com a gente. Difícil essa sua posição de jurado, né? Todo sambista que passa na Avenida quer ganhar um Estandarte. É o prêmio máximo do samba. Claro, é cada quesito buscar os seus pontos, né? Pra fortalecer a sua escola e fazer a sua escola campeã. Mas o prêmio é desejado. É uma nota muito importante no currículo de qualquer sambista. Ano que vem a gente te vê na Avenida, comandando alguma escola, missão de frente. Ano que vem eu não sei. Eu não sei ficar só do lado de cá. Eu quero estar do lado de lá. Mas quando tá lá, eu quero estar aqui. Então é complicado. Vamos ver. Não te prometo nada esse ano. Valeu, Carlinhos. Obrigado. Carnaval pra ti. Muita paz. Essa tua alegria, essa tua cara carioca de... Nós encontramos o segredo da bateria da Unidas. O segredo está aqui. É Marcos Veras. Está no ar. Lógico que está no ar. Ficou levado. E a partir de 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 Vamos lá. Vem cá, Manchinha. Esse aqui é o Manchinha. Esse que eu sei querer. E ele ganhou do Eri. Dá uma olhada na Manchinha. Olha só, vocês foram separados. Olha o clone aqui, Eri Johnson. Cadê ele? Cadê ele? Ele aqui, menina. Mostra, mostra. Meu irmãozinho. Ô, mano, que saudade que eu tava de você. Eu também, cara. Pô, eu não te vi até um ano. Você bombou. Agora assim, os dois, vamos fazer assim. Você é assim, agora você é assim, assim. Dá licença. Que erro, rapaz. Olha só, Manchinha. Chama a Angélica, gente. Agora toca, achei que ele é que eu quero ver. Não, deixa ele sozinho. Fica aí, mano. Arrepenta aí, mano. Amado, peraí. Se a mamãe gava assunto com ela, também vira de costas. Ah, também quer virar? Mais igual. Igualzinho. Idêntico. Gente, é... Estamos aqui nós, né? Com a comissão toda de carnaval, né? Vamos dar um prazinho de cada um dos quatro. Aqui eu começo por esse lado. Tudo bem, pai, hein? Bem melhor agora. Foi um golaço? Foi um golaço de letra. De letra. Que espetáculo. Machucou a mão na onde? Teve um... Um pequeno acidente lá que... O vidro que a gente colocou pro... O pet que a gente botou pro motorista tava refletindo, ele não tava enxergando. Então a gente teve que ter uma atitude ali rápida ali que eu fui tirar, acabei me machucando. Mas foi bom que o carro passou bacana na avenida. Mas não foi nada assim. Foi nada. Perdão, perdão. Não, vai daí, vai daí. Porque eu libero daqui. Mauro, ponto alto pra você do desfile assim, de um modo geral. Eu acho que foi nossa comissão de frente. Alex Neural, Marcos Jaú, acho que deram um show. Deram um show. Os dois aqui esse ano, ano passado, todo mundo correndo com a fantasia. Esse ano eles mandaram fazer a roupa antes. Olha esse tiga que tá o mato. É, o ano passado nós tivemos problema. Tivemos que comprar roupa em cima da hora porque a costureira não deu conta. Mas esse ano a gente fez tudo antes. E aí a gente conseguiu sair alinhadinho, bonitinho. Tudo perfeito. E feliz com o resultado que apresentaram? Feliz com a minha comunidade forte. Um desfile maravilhoso. Tô muito contente. Anique, e você? O que você achou assim de mais legal do que você viu? Você conseguiu assistir ao desfile? Sofreu muito ou não? Ah, eu sofro. Cada montagem, cada carro que entra dá um sofrimento. Assim, os componentes entrando no carro é uma atrasa. Mas assim, eu não sei. Eu sei se eu gosto de tudo. Eu gosto de todos os carros. Eu gosto de todas as fantasias. A gente fica com aquele amor, sabe? Mas assim, eu acho que o nosso casal de mestrado e porta-bandeira deu um show. Que fantasia maravilhosa. Incrível. Maquiagem perfeita. Foi lindo. Lindos. Perfeitos. Milton? Então é o seguinte. Vai lá, Milton. Eu acho que vocês mexeram com os yorubás na gol logo no começo, com a terra, com a força de nanã. Oxalá. Eu acho que o babado foi esse. Precinho, tem um minuto para fazer o babado geral. Posso pedir? Vamos fazer a paradinha. Parabéns. Vamos fazer a paradinha. Vamos ver a paradinha de perto agora. Vamos. Estamos aqui no Carnaval Globeleza.